Um exame de rotina que é um aliado no combate ao câncer de colo do útero. O Papa Nicolau deve ser feito em mulheres entre 25 e 64 anos, a cada um ou dois anos. Nos últimos três anos, mais de 200 milhões de reais foram investidos para melhorar a prevenção da doença. E só em 2013, mais de 23 milhões de reais vão ajudar no controle de qualidade dos exames que identificam a doença. A servidora pública Jocely, de 48 anos, faz exames preventivos todo ano. O Papa Nicolau e a mamografia. Ela conta que há dois anos tirou múltiplos nódulos do seio esquerdo. Tem aquele trabalho preventivo, né? Porque aí a gente vai detectar antes o câncer do colo do útero, do seio, né? Porque aí a gente pode se tratar antes que vire algo assim, tipo um CA, né? A aposentada Maria Vilma, de 54 anos, quer envelhecer com saúde. E o exame Papa Nicolau, segundo ela, é uma forma de prevenir o câncer de colo do útero. Não adianta, gente, você ter uma alimentação saudável, ter tudo saudável, mas o seu corpo, você precisa saber, né? Se está bem, se realmente está bem. Porque a gente vê o exterior, mas você não vê lá dentro, né? No Distrito Federal, ainda morrem por ano 70 mulheres vítimas de câncer de colo do útero. O caminho para o tratamento é o diagnóstico precoce. Aqui em Brasília, carretas itinerantes como esta vão até as mulheres para fazer os exames preventivos. As três unidades juntas realizam por mês quase 9 mil exames. Toda mulher tem a obrigação, a responsabilidade de zelar por sua saúde. E o zelo por essa saúde passa por fazer exames preventivos periodicamente. Só no ano passado, foram realizados em todo o país, pelo Sistema Único de Saúde, quase 11 milhões de exames Papa Nicolau. Deste total, 77% foram feitos em mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos. Nos últimos três anos, o governo já investiu mais de 223 milhões de reais no controle e prevenção do câncer de colo do útero. Para ampliar e qualificar o número de exames realizados no país e dar mais segurança ao resultado final dos exames, este ano serão investidos mais de 23 milhões de reais para o incentivo a essa qualificação. O câncer de colo do útero, ele é um câncer que ainda é importante no Brasil, principalmente nas regiões norte e nordeste. Isso vem mudando na região sul e sudeste, mas na norte, nordeste e centro-oeste é um câncer importante e é um câncer passível de prevenção. Se a gente faz o exame do Papa Nicolau no tempo certo e detecta a lesão de forma precoce, a gente trata e tem cura. Então, é importante que esse exame seja bem feito e tenha qualidade. Então, é importante que esse exame é um câncer de colo do câncer de colo do câncer de colo do câncer de colo do câncer.